Vem, vem, vem Obrigado. 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 a gente não tem mais de novo 43 minutos 43 minutos 43 minutos 43 minutos A gente tem que iria Mas ele não tem outro Não tem que iria Não tem que iria Eles estão no tempo e eles ficam Mas ele tem que iria Mas ele tem que iria Quando não tem outro canto Olha aí, Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.